Salve, galerinha lá do B, salve o Azidoro. Hoje estamos aqui na gravação do DVD do João Carreiro, gente. O homem é bruto, hein? Diferenciado, gravou um DVD aqui, mais intimista, só pros chegados, não é não? Olha um dos chegados aí, ó. Só agradeço o João Carreiro, o Ninho, entretenimento, pelo convite, foi top. O João Carreiro te convidou? Pô, me ligou. Pelo ouvinte, cola, pai, que você é sucesso. Que que é isso, papai? Bora então, DVD do João Carreiro. Gente, um cenário diferenciado aqui, meio Velho Oeste. Coisa de louco, porque esse DVD tá lindo, hein? Bora então, chegamos lá do B. É nóis. Rapaz, o bicho é bruto, o homem, hein, cara? Que voz ímpar, né? Uma voz ímpar. E um estilo também gostoso de escutar, Karina, mas na pescaria. Tá louco. É até engraçado de falar, muita gente não sabe. Quem sabe da história de Moe Asmariano do começo? Toice Franco começou tocando nos barzinhos, o nosso repertório era o João Carreiro Capataz, na época da formação da dupla do João. É gratificante, eu só tenho a agradecer, desejar toda a sorte do mundo pra esse cara, que é um cara genial. Quem conhece o João sabe o que eu tô falando, da simplicidade do João. E vai vir um repertório bacana, aí vai vir muita coisa boa do João Carreiro aí pela frente. Pro sertanejo ele é uma inspiração muito grande, mas eu vou falar pra mim. Pra mim o João Carreiro é uma grande inspiração, porque por causa dele que eu comecei a tocar viola. Fiz até música inspirada nas músicas dele, então o cara é foda demais. Sempre que a gente fala de compositores aqui tem vários talentos, mas quando eu vou citar um eu sempre lembro de você, porque você é o cabeça de chave do movimento aí. Pro cara acertar uma canetada num DVD desse, como que é você como compositor? Rapaz, tem que ter um... tá na hora certa, a sinergia certa. Principalmente Deus, né? Quem acompanha Deus a gente só escreve, ele manda e a gente obedece, né? Sempre é assim. Então, a gente pede pra Deus e ele manda. Eu tô nessa fase assim, que assim funciona. Graças a Deus. Loira Cabulosa, só te via pelo Insta, um Instagram country. Como é, tá aqui hoje no DVD do João Carreiro, o que ele representa pra moçada desse movimento? Ah, ele representa a música raiz, né? O estilo agro, raiz mesmo. O João Carreiro tudo a ver. Pra quem gosta da música country, do sertanejo, aqui é o lugar certo. Soube aqui que vocês são influencers sertanejo. Como é que é a parada do influencer sertanejo? Cara, influencer sertanejo, a gente anda pro Brasilzão rodeio, gravação de DVD, clipe. No aniversário também tem muita gente vai de novo sertanejo, né? A gente anda muito mais pro Paraná, tá ficando bem mais tempo pro Paraná, né? Do influencer do agro, tem muito influencer do agro que é do Paraná, né? Ainda mais Londrina, eu acho que é a cidade que mais foca os influencers hoje em dia, é Londrina, né? Que tá todo mundo lá. Como é que é? Cueio? Cueio? Cueio. Parece o Jacques, não parece o Jacques Vanier? O bigode é igualzinho. As capivaras, as capivaras. É igualzinho. O irmão perdido do Jacques Vanier lá. E aí meus filhos, cadê a benção? Estamos fazendo esse evento grande, dia 7 de agosto, nós vamos fazer na Colônia Paraguaia, pra aproximadamente 2.500 pessoas. Eu e o Jackson da Confraria e o Fabão, estamos fazendo um evento gigantesco, pra 2.500 pessoas. E ó aqui ó. Peraí, 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 quantas mil pessoas? 1.000 pessoas? 2.000. Não, 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 5.000 pessoas. Por quê? É João Carreiro, pai. Ah, é verdade. É João Carreiro, velho, lançamento do DVD do João Carreiro, é 5.000 pessoas. Valeu. Cara, vai lançar lá. Vamos lançar lá. Você assou aqui, vai lançar lá. Vamos lançar lá, vamos fazer um churrasco fogo de chão lá. Contados aleatórios, só buscando prazer, satisfazendo o ego, mas agora eu me pego, pensando em você. A moto de vocês quebrou na frente do escritório do Ninho? Rapaz, quebrou lá na frente, a gente tá falando dele, aí nós olhamos pra cima, era ele. Quando eu conheci o escritório dele, a gente ficou muito feliz, a gente parou na porta e falou, diretor, quem não chora não mama. E ele viu o nosso vídeo, convidou a gente pro DVD aqui, a gente tá muito feliz de estar hoje presente aqui, junto com o João Carreiro. Além de tudo, a gente já tá gravando moda com o João. Já tá gravando, já? Já tá gravando a moda com o João. Vamos lançar, então segue aí, Breno e Benício, UFC, daquele jeitão. Uma notícia pra vocês, ó, aqui dentro tá o contrato do escritório, pode... tô brincando. Mas vai acontecer, você sabe, né? Vai, rapaz, tá perto, se Deus quiser. Tá no caminho, tá no caminho, o negócio tá indo, graças a Deus tá encaminhando, tudo certo, graças a Deus. Não aconteceu, entra com a moto lá dentro. Rapaz, se Deus quiser, não vai comprar aquela bicho em volta. A turma do PubliCast, falaram que é o podcast mais estourado de Dourados, é real. Cara... Cara... Sem falsa modéstia, pode falar. Tem que falar da gente mesmo, mas eu acho que é. E o que é o João Carreiro pra vocês? Vocês são os meninos douradenses. Cara, representa, acho que muita raiz pra gente, do próprio sertanejo, vindo representando bem o nosso estado, né, mano? Eu acho que isso é um dos motivos da gente estar aqui prestigiando ele hoje nessa gravação. Exatamente. O João Carreiro, acho que ele... Lá no nosso podcast, a gente valoriza muito a cultura do Mato Grosso do Sul, entendeu? Então a gente traz muito artista, a gente fala sobre o Mato Grosso do Sul de uma maneira geral, influencer. E o João Carreiro é um cara assim que... Ele tem um grupo de fãs, assim, aqui do Mato Grosso do Sul. Ele representa a música raiz, é um cara que é daqui. Como é que é esse DVD do João Carreiro? De quem surgiu essa ideia, fazer um negócio meio velho oeste e tal? Rapaz, o João é meio louco, né? Todo mundo sabe. Só pra ver a cara dele, já vê que ele é meio doido a cabeça, né? Você viu que tem até cachorro pra todo lado aí aparecendo, povo em cima do cavalo. O trem ficou diferente do que é o normal por aí dos DVD, não é verdade? É muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, muitos profissionais do setor envolvidos, a cara de som, palco, marceneiro, segurança, garçom. Então tem gente pra caramba envolvida aqui, os músicos, a banda, a produção. Então vai ficar bacana, vai ficar diferente do que tem no mercado aí. E o João Carreiro, que é um violeiro do sistema caipira, sistema bruto, merecia um DVD desse jeito diferenciado aqui. João Carreiro, rapaz. Beleza ou não? Você vai lembrar uma vez que você tava ali na Põe e tal comendo, eu fiz minha chefe lá e cheguei o seu saco, eu era muito seu fã, tinha vergonha, tinha que ir pra perto de você? Eu lembro, eu lembro. Você lembra disso? Lembro, sim. Quanto tempo se passou? Parabéns, cara, primeiramente. Queria falar dessa pegada, você tinha uma pegada mais country, um negócio diferente na sonoridade, como que foi? A gente tem a produção do Fabio Adames, né? E o Fabinho, ele é um... Ele trabalha muito em cima do pop, né? Ele é um cara musical excepcional, mas aí a gente fez essa mescla do pop com o country pra poder ter uma identidade nova e, graças a Deus, eu acho que nós acertamos, assim, o Fabinho, principalmente. O repertório tá um repertório muito bacana e eu tô feliz demais da conta, cara. E essa ideia do Velho Oeste, sobre que as loucuras, as ideias foram todas suas, como é que rolou? Então, cara, quando a gente veio aqui, a princípio era pra gravar aberto, sabe? No meio do pasto, assim. Quando eu vi aqui, eu vi esses ranchos aqui do CLC, eu falei, pô, isso aqui é muito faroeste, eu acho que nós vamos aproveitar isso aqui e tal, e aí acabou dando certo. Ficou legal. Não dá pra deixar pra trás a sua família, né? O momento mais emocionante, pensei que você nem ia chorar, falei, é muito bruto, ela tá postando ali, velho, não vai chorar ali, é muito bruto. Como é que foi essa sensação de ver sua família chegando? Pô, foi do c******. Eu não imaginava que eles viam, não, mas eu fiquei feliz demais da conta, chorei, a água correu do zói. Pô, tá sendo uma realização, né, mano? Tipo assim, fazendo esse trabalho novo, aí a galera saiu lá de Cuiabá, minha família, o Ninho escondeu eles desde ontem aqui, eu não sabia de nada, mas assim, massa, massa pra caralho. Qual é a sua grande aposta desse DVD? Eu gostaria daquela do pendrive, que os caras fumam a pendrive e chupam a mangueira. Mano, é difícil falar pra você, porque tipo assim, esse DVD tem 14 faixas, mas assim, no estúdio a gente gravou 30 e poucas faixas, eu tive que separar 14 pra colocar, então eu acho que assim, aqui tá as melhores, qualquer um aqui andando. Galera do lado do B, um beijão pra vocês aí, Deus abençoe, tamo junto. Galera do B, um beijão pra vocês aí, Deus abençoe, tamo junto.